Não acabou, espalharam por aí Que já terminou e que era o teu fim Mas não terminou, se enganou quem pensou Que a tua história é fim do Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar E eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé passa a enxergar Que ainda tem fim daí E mesmo que o Senhor... Ai meu Deus As evidências gritam que é pra desistir Mas o meu Deus desceu na casa pra dizer Existe vida aí Ainda tem fim daí Recebe O tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe caranto, eu afirmo É Jesus quem diz pra você Ainda tem fim daí Vai voltar a viver Recebe Existe vida Não haverá mais morte só na tua casa Não haverá mais morte só na tua família Não haverá mais morte só na tua mente Recebe em nome de Jesus essa palavra Tem fim daí E Jesus quem te diz assim Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu já voltei o teu contexto E eu vou impactar Tô te avisando logo Não pense que morreu Que a história acabou Ou que você perdeu Hoje eu tô entrando na tua casa Entrando na família Eu tô entrando Recebe Ainda tem vida aí E mesmo que o Senhor... As evidências gritam que é pra... Mas Deus está dizendo Ainda existe Ainda tem vida aí O tempo não limita a mim Eu me garoto Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Resiste vida aí Eu sinto a glória de Deus tão forte aqui nesse lugar, pastor Eu sinto a glória de Deus descendo aqui sobre a cabeça de alguém Eu sinto Deus descendo aqui com resposta pra vida de alguém Alguém que chegou aqui nesse lugar dizendo Meu Deus, eu vou me matar Meu Deus, eu não aguento mais Eu não consigo mais orar Eu não consigo mais rejuar Escuta a voz de Deus Dizendo pra teu coração, meu filho Recebe Ainda tem vida Não acabou aí Ainda tem jeito Não terminou Pois me deixa pensar Que vai ficar com essa Eu tô chegando depois Mas eu vou ressuscitar E eu vou começar a mostrar Que tem solução Então descansa Ele é bacana, ele é bacana, ele é bacana Ele é bacana, ele é bacana Eu sinto Deus aqui Dizendo para alguém Ainda tem vida Ainda tem jeito Deixa pensar Eu vou chegar depois Diz isso aí E vou mostrar Descansa e acalma Eu vou chegar Vou trabalhar Levanta a mão pra receber Ainda tem vida aí Percebe isso aí Mas eu estou dizendo Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E recebe e peço que o cenário diga que acabou As evidências gritam que é pra você parar O meu Deus desceu aqui pra te falar Existe vida aí Ainda tem vida aí O tempo não limita O tempo não diz nada Quem diz aqui é Deus Existe vida aí Você recebe isso aqui meu filho Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E aí Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí